Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, o seu podcast de basquete. Toda quinta-feira a gente traz convidados aqui, pessoas que fazem o mundo da bola laranja rodar. Então já veio aqui muita gente de dentro de quadra, fora de quadra, cola na playlist do canal Chua, todo início do programa eu falo isso. Clica lá, tem muita gente interessante, a gente tem mais de 50 programas, 50 entrevistados, vale muito a pena. Já segue o canal Chua aqui nas redes sociais também, já curte esse vídeo, compartilha com a galera, deixa seu comentário que a gente responde. Curte também as minhas redes sociais hoje, só tenho eu aqui fazendo as perguntas. Quem já viu a capa já sabe quem é o convidado, mas eu vou fazer aqui um suspense. Para de rir! Vou fazer um suspense pra galera, curta as minhas redes sociais também, depois o convidado aí, depois a gente mostra quem é. Beleza! E também as redes sociais da Lives Sports, a produtora que faz tudo isso acontecer, eles são fenomenais, tem muito conteúdo daoraça de vários esportes. Cola lá, se inscreve com eles e bora. Eu vou ter que fazer agora, eu vou fazer o pagamento, o pagamento de contas, estou pedindo uma cola aqui porque geralmente é o meu convidado que... É o meu convidado, eu já falei. É o apresentador que faz também! Vamos falar de quem, gente? Da KTO! Tá o loginho aqui, ó, o QR Code, como é que chama isso? QR Code, obrigada! Você vai ser bizarro esse programa. Vai lá na KTO, faz a sua aposta com sempre muito amor e carinho e compaixão e é só um jogo e tá tudo certo. Não esqueça de colocar o código JOVA que no primeiro depósito você tem um bônus de 20%! Yes! É isso! Vai lá, vai na KTO, vamos falar de NBB hoje, vamos falar de NBA, vamos falar de Ouro Liga, então já suga tudo que vai acontecer aqui e já vai na KTO e faz a sua aposta. Beleza? Vamos para o convidado de hoje, ele é muito especial, eu anotei aqui porque é casa de ferreiro, peça de pau e a gente vai esquecer duas coisas. Mas são 20 anos de seleção brasileira, ele é tricampeão do NBB, duas vezes MVP da final, uma vez MVP da temporada regular do NBB, duas vezes MVP da Liga Sul-Americana, tricampeão da Liga Sul-Americana, bicampeão, pan-americanos, mas mais do que isso, ele é o papai da Manu. Com vocês, Guilherme Giovanoli! Ai, Guilherme, fala aí o programa, fala o que você quiser agora, porque pelo amor de Deus, a gente divide muito bem isso. E aí agora que eu tenho que falar tudo, eu fiquei um pouco... Tensa, eu sei. E tensa, porque... Mas não, fala que eu tô nervoso hoje. Por quê? Porque você sabe muita coisa de mim. Você não pode mentir aqui. Você não pode omitir. E você vai perguntar coisa que eu sei que... Por quê? Eu não sei. Eu só quero dizer que no começo da semana, eu falei, sei lá, da semana passada, eu falei, Gui, vai ser você, o entrevistado. Ele falou, eu? Eu falei, claro, claro, como assim, né? Você tá doida? Porque a gente tá acostumado a ter ele sempre aqui do lado da bancada aqui, ou quando você tá aí do lado, a gente fala às vezes do outro programa sobre o NBB. Isso, é, a gente fala sobre o NBB. Enfim, mas hoje não. Eu falei, não, você tem muita história pra falar. Como que a gente traz todo mundo e não traz você? Tem algumas histórias, né? Tem algumas histórias. Ai, bonitinho. Love. Então tá bom. Seja muito bem-vindo ao Showcast. Hoje o programa é inteiramente seu e eu vou começar com a pergunta que você sempre faz pra todo mundo, que é como que o basquete entrou na sua vida? Guilherme Giovanoni. O basquete entrou na minha vida de criança. Quando eu tinha oito anos de idade, meus pais incentivavam tanto eu quanto os meus irmãos a fazer esportes. Então a gente fez futebol, natação, tênis de mesa, karatê. Aonde isso? Tudo em Piracicaba. Tudo em Piracicaba. E aí chegou o basquete. E quando chega o basquete, a gente já, né? Sempre todo mundo mais alto ali da turma, né? Da idade, porque meus pais são altos. E eu já comecei a ganhar um destaque, comecei a... Me apaixonei, né? Meu pai ainda ia jogar pelada, domingo de manhã, quarta-noite. E eu ia junto, eu ficava com a bola ali. Eu não podia jogar, é óbvio. Eu era muito pequenininho, mas eu ficava batendo bola. Eu ficava batendo bola o tempo inteiro. Às vezes a bola escapava. Eu tomava um pito, né? Porque é isso, quando você vai dar pilada, quando você é criança. E aí eu fui jogando, fui acompanhando, acompanhando... Eu sempre falo nas entrevistas aqui que eu adorava acompanhar o time feminino de Piracicaba. Que era a BCN, depois virou a Unimap, Blue Life, acho que era. Os patrocinadores da época ali. E tinha a Paula, tinha a Ellen, que nós trouxemos aqui. A Alessandra, que nós trouxemos aqui. Ruth, Janete, a Branca jogou. Maria Helena e Leninha, que eram as técnicas. Então, assim, a gente cresceu vendo a mulherada jogar e torcendo. Você falou de Piracicaba. De Piracicaba, torcendo para elas, né? E foi quando surgiu a luzinha lá. Falou, nossa, elas ganham a vida correndo atrás de bola. Não tinha o masculino em Piracicaba? Não, o masculino em Piracicaba, ele é mais antigo, né? Anos 60, 70. Que, inclusive, o grande Vlamir jogou. Aí você tem lá alguns campeões mundiais, que eram da época, que era o P100. O Valdemar Blatzkalskas, que, inclusive, morreu muito precocemente. E deu o nome ao ginásio de Piracicaba. E aí, foi quando meu pai jogou um pouquinho depois, depois da aceleração. Mas isso veio antes. Antes do feminino. Aí o basquete masculino acaba, não sei o que é, no que ele acaba. E o feminino vem muito forte. E é quando a gente começou a acompanhar. E depois eu comecei a acompanhar também o masculino de Rio Claro, que é do ladinho de Piracicaba. Então a gente ia muito. Eu cheguei a jogar um ano em Rio Claro, que eu viajava todo dia para treinar. Então foi assim que eu me apaixonei. E com o apoio dos meus pais, sempre levando em jogos. Enfim, tendo... O que foi a sua técnica? Quem me ensinou a jogar foi a Bete. A Bete Ferraioli. Ferraioli foi... Nossa, meu Deus do céu. Bete, desculpa. Bom, o importante é que foi uma mulher. Foi. Foi, porque assim... E ela era a árbitra. Até a Fátima veio aqui e falou dela. Muito, né? Ela foi uma das primeiras, né? Foi a primeira. A primeira árbitra. A primeira árbitra, que foi lá contra o sistema da época, falou, por que eu não posso? Sim. Né? E era uma outra coisa legal que a gente fazia, porque assim, a gente muitas vezes ia no jogo do feminino em Piracicaba, e quem estava apitando era a Bete, que era quem ensinava a jogar. Adoro. Era demais isso, né? Então, muito gostoso, assim, são lembranças muito carinhosas. Depois eu tive o Baiano, também lá de Piracicaba. Em Rio Claro eu tive o Chuvisco, que também faleceu alguns anos atrás. O Chuvisco foi super importante, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele também. E aí, depois eu já vim pra São Paulo. Isso. Aí eu quero falar sobre essa transição, né? Interior, capital, né? Você veio com 14 anos. Isso. Que eu acho meio jovem, demais da conta. Mas, assim, como foi pra você e como que foi isso? Pra onde, pra que você foi pro Pinheiros? Isso. Quando eu tinha... Quando aconteceu isso? Tipo, o que que aconteceu? Alguém foi lá? Então, quando eu tinha 12 anos, que eu jogava em Piracicaba... Você tinha quanto de altura já? Ah, eu não lembro. Eu lembro. Com 14 eu lembro, mas com 12 eu não lembro. 14? Quanto você tinha? Com 14 eu tinha quase 2 metros já. Não é possível. Juro. Ah, eu enterrava com 13 anos. Oh, boas épocas aí, né? Boas épocas. Joelho novinho. Nunca mais depois, nem no adulto. Trouxa, tá vendo? É isso que dá. Ser entrevistado com uma pessoa que sabe demais. Você viu uma vez que eu tava narrando aqui? Eu tava comentando no NBB. Ah, foi. E aí ele... Um jogo meu, inclusive. Eu tinha em Brasília. Você deu uma enterrada... Mano, você pegou um contra-ataque e deu uma enterrada, velho. Sim, mano. Eu falei, meu Deus do céu, ele enterrou. Mas eu falei... Mas isso é um mito que inventaram que eu não enterrava, né? Você que fala daqui a pouco. Não, é que eu não enterrava que nem o Alex que veio aqui, né? Ah, mas o Alex enterra tem a aquecer, né? É, então. Mas eu enterrava. Mas voltando ao... Então, com 12 anos que eu jogava em Piracicaba, a gente classificou, porque ainda é, acho que nessas idades, dividido, né? O Campeonato Paulista do Interior e da Capital. Então a gente jogava do Interior e depois no final se fazia o Campeonato Estadual, que na época até eram os três melhores do Interior com os três melhores da Capital. Juntava num... Não tem isso, né? Tem, mas com os dois melhores. Ah, tá. E aí a gente jogou contra o Corinthians. O destaque do Corinthians era o Gustavo De Conte, Gustavinho. Ele era o melhor jogador. Que aliás, tem aqui, hein? Tem também. Vocês vão ver muito o nome que passou por aqui nessa história. Então, e aí o Corinthians foi campeão e tal, e eu era o destaque do time, né? Eu e o Thiago Tognetti, que é meu amigo de infância. E aí naquela época já começaram. O pessoal do Corinthians, ah, vem jogar aqui. O pessoal do Espéria, vem jogar em São Paulo e tal. Mas meu pai, 12 anos, meu pai achou que era um pouco cedo demais. Mas com 14, você tá ótimo. Ah, então, aí com 14, era 14, mas era o ano que eu ia fazer 15, né? Então, era 15, vai. Mas era 14. Você chegou em que mês lá? Eu cheguei em fevereiro. Gente, não. Você tinha 14, Guilherme. 14. Só que daí, o que aconteceu foi que o Rafael, meu irmão, veio junto também. Ele é mais velho. É, ele já tinha 16. Você acha que se o Rafael não fosse, você não ia? Ah, eu acho que ia ser mais difícil. Porque vocês foram lá pra morar. Pra morar. Estudar, tipo, mudança de vida. É, bolsa de estudo, mudança de vida. E só eu e ele, meus pais ficaram em Prescava. Eu tinha o meu irmão mais velho, o Carlos, que estava estudando em Bauru, já. Daí é a faculdade. E aí, nós viemos nós dois. O que facilitou pra caramba. Só que a gente morava numa casa que era uma bagunça. A gente morava numa casa próxima ao clube, próximo ao Pinheiros, em que eram três quartos. Só que num dos quartos moravam dois adultos, que eram um técnico do salto ornamentais, o Roberto, que foi técnico, inclusive, de Olímpico, né? E tinha o Emerson, que era um jogador profissional, mas não era tão profissional assim, de polo aquático. Então, nesse quarto ficavam esses dois, que eram adultos. Então, eram dois quartos só. Aí tinha dois quartos pra mais nove. Tinha beliche? Tinha beliche. Era tudo beliche. Tinha banheiros? Era um banheiro. Tá bom, gente. Quer dizer, como era um sobrado, então era um banheiro no andar de cima e tinha um banheiro no andar de baixo. Mas como a gente só ficava lá em cima? É, aí vocês iam pra escola, tipo, responsabilidade total. Iam pra escola, nos davam os passes de ônibus, porque era um ônibus só, era uns dez ou quinze minutos de ônibus. Então, o Pinheiros te deu estrutura de escola, moradia, alimentação e dava também passagem pra gente ir pra Piracicaba, de ônibus. Tá. É, lógico, não é de avião, né? A grande Piracicaba. A grande Piracicaba. Então, a gente ia todo final de semana. Piracicaba, é o ônibus. É, na aviação Piracicaba, exatamente. Então, Piracicaba. É, opa, ó o jabai, a aviação. Tá bom, velho. É, e aí, todo final de semana a gente voltava, a gente ia pra escola, acordava às seis horas da manhã, pegava, ia pra escola, voltava, ia direto pro clube, porque o almoço era no clube, tinha um refeitório do clube, a gente almoçava, aí dependia do horário do treino, né? Mas, geralmente, ficava direto, porque, às vezes, tava muito cansado, ia dormir um pouquinho, porque, né, molequeada acordava... Mas você passava o tempo inteiro no clube. O tempo inteiro no clube. Era a nossa vida. Escola, casa e clube. Era isso. Entendi. Não fugia disso. Então, e aí, eu tava ali pra jogar, então ficava. Daí eu treinava, eu chegava lá, sei lá, duas, três horas da tarde, eu já tava no clube. Se não era o meu time que tava treinando, eu... 14 anos é o quê, hoje? Hoje é o sub-15, né? Tá. Mas era o quê? Era infantil. Infantil. Então, era mini, mini, infantil, infantil, cadete, juvenil. E você treinava em todas as... Eu lembro o que que você falou, que você começou a treinar quase em todas as... É, aí, então, isso foi um pouco depois, porque nesse daí eu não podia jogar em outra categoria. Naquela época, com 15 anos, eu só podia jogar na categoria de 15. Tá. A partir dos 16, podia. Hoje pode? Hoje pode. Hoje pode. Acho que já desde os 13, acho que é uma... Não preciso ver isso aí direitinho. E aí eu... Só que eu podia treinar. Então, tinha lá o Beco, que dava treino pro mini e pro mirim, que era mais novo. Tava dando treino, eu... Posso treinar aí? Lógico, vem treinar. Tum, aí treinava. Aí treinava o 15. Aí, 16, que já era um time mais forte também, aí não era sempre que dava, que às vezes eu batia horário de treino e tal, e aí não dava. Mas tinha alguém treinando, eu ia lá e pedia pra treinar e treinava. Aí, no outro ano seguinte, que daí eu já podia jogar na categoria de cima, aí começou a loucura. Entendi. Porque eu jogava na 16, jogava na 17 e comecei a jogar na 19, que era 18 e 19. Tá. Entendi. E aí era uma doideira. É. Só que daí eu comecei a pegar a seleção... Quando eu comecei a jogar na 19, com 16 anos, e comecei a jogar bem e tal, e o Té começou a dar isso pra falar, moleque, moleque vai, moleque vai, vambora, vambora. Aí eu fui pra uma seleção de 16 anos, seleção brasileira. É, seleção brasileira. E aí eu fiquei uns 45 dias fora. Aí, quando eu voltei, ele falou, pô, então não vou mais colocar ele, porque já era segundo semestre, já tava acabando o ano, e os caras tavam jogando, né? Ele não ia simplesmente me colocar, e aí eu joguei e acabei jogando menos, mas precisava, eu tava ali. Mas eu treinava. Eu treinava com o 16, com o 17, com o 19. Quando? Quando dava. Se não fosse um treino encavalado com o outro, eu tava treinando. E, é, você... É, daí eu vou entrar na história do meu pai, porque você, você... Meu pai já era técnico do adulto ou não ainda? Não, não. Quem era... Aí, né, no final desse ano que eu... Que era o meu ano de 16... Bom, você pegou a seleção, desculpa, todos os... Praticamente todos os anos. Peguei, peguei. Todos os anos. A partir que eu vim pra São Paulo, teve uma seleção paulista em 95, que eu fui pra... A gente foi pra Matão, que era o torneio Alberto Rossello. Aí, com 15, eu já peguei a seleção de 16 brasileira. Tá. É, que daí a gente foi pro Peru e fomos vice-campeão sul-americano. Aí, com 16, peguei a da minha categoria e foi pegando seleção quase todo ano. No final de 16, a gente vai jogar um torneio... Acho que não, no comecinho... É, que é... Isso foi em 96, que é o ano que eu tinha 16. Comecinho de 97, a gente vai jogar um torneio no Chile, que era um torneio de clubes. O Pinheiros levava a gente. Era muito legal esse torneio. Pra aproveitar, nossa, e a gente ganhou o torneio e tal. No que eu volto, eu tava já no clube, era janeirão ali. Comecinho de fevereiro. O adulto tava treinando que jogava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tinha uma segunda divisão. E machucou todo mundo. E o técnico era o Vagnão. Vagnão e o Stefani. É... Machucou um monte de cara na minha posição. E... E eu ficava lá. Eu ficava, eu sempre ficava ali, ó, vendo o treino do adulto. Ah, se faltar um, eu tô aqui. Se faltar um, eu tô aqui. E dessa vez nem precisou, porque ele falou... Vem treinar. Vem treinar porque eu não tô sem jogador. Eu treinei. Não tinha ninguém mesmo. Não tinha ninguém. É... E aí, treinei com o pessoal, fiz um, dois, três, tinha jogo. Falou, ó, você vai pro jogo e tal, né? Falei, beleza, vou ficar no banco lá. Tá, ó. Entrei. Pré-eleção. Ó, o Vagnão chega, fala, ó, é o seguinte, ó. Ele quantos anos você tinha? 16. É... A gente tá numa situação de emergência, eu vou começar com os meninos. Só que na minha cabeça, os meninos... Eram os caras mais velhos que eu, que tinha 17, que tinha 18, que era Breno, Danilo... Sim, a situação, né? E ele foi falando. Eu não lembro quem era, porque me deu branco. Mas ele falou, ó, vai entrar tal, 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 tal e o Guilherme. Você tinha feito dois treinos. E você jogava de que posição? Eu jogava de pivô, mas tava abrindo. Tava começando a jogar de ala, né? No adulto, eu acabei jogando de pivô ainda, tal. Magrinho. Apanhava. E entrei, entrei meio nervoso, né? A joelhinha tremendo, mas não podia demonstrar. Lógico, nunca que eu ia demonstrar isso. Não, mas é bom você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que, tipo, nossa, é a maior naturalidade. Não, não tem naturalidade. Tava... Não, não tem palavrão. Tava assustado, pode ser a palavra. É, eu tava... Tava assustado, é a palavra, Guilherme. Isso. Borboletas no estômago. Vamos colocar essa... Mas, ué... Tava lá, né? Tava. Tava. E aí, eu comecei a ganhar espaço no adulto, com 16 anos, do ano que eu fazia 17. Então, daí, daquele ano, eu também comecei a jogar três categorias. O 17, o 19, o adulto. Sim. E aí, foi embora. Aí, nós tínhamos mais um outro ano antes do seu pai chegar, que foi com o Marquinho Sharp. Uhum. E ainda tinha um dinheirinho daqui, ela que era o patrocinador, então eles contrataram. Nenhum outro time pedia pra... fez proposta? Antigamente... Fizeram, mas eu tava contente dele, porque ali era onde eu tava tendo oportunidade. Né? Porque é isso muito que você fala, né? É. E o que o jogador precisa? Jogar. Jogador jovem precisa estar em quadra. Ah, mas o time é muito ruim. Mas não importa. Ah, mas o adulto dos fulano vai me dar o contrato. O jogador jovem não vai ter nunca a responsabilidade de ser o cara pra ganhar o jogo. A não ser que seja um fenômeno do Luka Doncic, mas isso aí é um em quantos. Então, você... Não, mas peraí. Mas mesmo assim, o Luka Doncic sabia que ele tinha que jogar. Não importa. Ele tinha que estar no lugar que ele jogasse, por mais que ele fosse o fenômeno. Exatamente. Se você não joga, quem vai saber se você é bom? É verdade. Exatamente. E aí, quando seu pai veio, que daí ele não tinha mais patrocínio, nada, o nosso time titular no Pinheiros eram quatro juvenis, ou seja, sub-19, e o Rolando. Era isso o time do adulto. Né? E a gente foi... A gente teve destaque porque a gente começou a ganhar e treinava o dia inteiro. E quando eu falo o dia inteiro, é o dia inteiro porque a gente era meio que cobaia deles. Mas, Gui, eu acho que todo mundo que vê aqui, os jogadores que nem a gente trouxe, como você, a maioria dos jogadores de sessão brasileira, vamos falar, todos, todos falam a mesma coisa. Tipo, não tem segredo assim. É tipo, todo dia tem que treinar. Todo dia. E era assim, o dia inteiro que a gente treinava. E aí a gente começou a ter destaque. E aí eu acabei sendo, acho que o quarto cestinha do Campeonato Paulista adulto, com 17 anos, 18 anos. É, essa geração do Pinheiros, de vocês, foi muito absurda, né? Foi. Porque era você, o Breno, o Danilo, o Lucas... O Marcio Cipriano. O Cipriano. É, basicamente... Vocês eram... Tipo, vocês eram... Era o que... E você pensa que esse era o time juvenil. Juvenil, né? Juvenil. Tanto que daí, o seu pai não deixava mais a gente jogar no juvenil, né? Porque a gente era... Claro. Principal, você era o time principal. E aí a gente foi jogar só a fase final, porque o clube era importante o título. Sim. Então a gente chegava. Eu lembro que teve um jogo com o Palmeiras, do juvenil, em que a gente ficou no banco. Ele falou, não pode jogar e tal, mas o Palmeiras era o nosso grande rival do juvenil, né? E aí o Palmeiras foi ganhando o jogo inteiro, até o terceiro, quarto, eles estavam ganhando por 10 e a gente no banco, né? E aí, como era importante, aí o seu pai fez um joinha pro técnico. No juvenil, eu quero saber, pode ir. Aí a gente entrou. A gente tava perdendo por 10, a gente ganhou o jogo por 20 em um quarto. Não é que a gente era fenômeno. A gente tava treinado num outro nível. É, e você acha que é isso que falta? Claro. Você acha que a molecada hoje precisa... Eu sei que eu vou fazer uma pergunta retórica. Precisa treinar acima? Precisa, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco... O Silvio Santander, quando veio aqui, ele falou uma coisa interessante, né? Que agora, mundo afora, estão começando a se avaliar os atletas, não pela idade. E pela capacidade. Então, ele vai jogar aonde o nível técnico e físico dele permita. Ah, mas ele tem 15 anos, ele vai jogar com 19? Se ele tá pronto, por que não? Por que não? Porque ele tem que chegar na idade? É. O difícil é você fazer o contrário. Às vezes o cara tem 17 anos, não tá pronto, você não pode colocar que jogar com 15, porque é uma vantagem muito grande. Mas esse salto, se o cara tá numa qualidade técnica e física suficiente, por que você não vai colocar? Porque eu acho que é isso que falta. A gente tentar... Ah, não, mas eu preciso ganhar o 16. Não, mas põe o 19. Deixa o 16 pro outro ganhar. Deixa o outro o seu desafio de vencer e dele poder crescer. Esse aqui já passou esse nível. Tchau. É, porque você tem que ter um desconforto, né, pra você melhorar, né? Não tem. Zona de conforto não melhora ninguém. E aí, já pegando os pequenos, mas senão a gente vai acabar o programa. Mas assim, aí pra falar em desconforto, você tava dominando o campeonato brasileiro, né? Não que você era o melhor jogador, mas você sabia como já funcionava. Você já tava jogando bem, todo mundo já conhecia o seu nome, e aí chegou a proposta pra você ir para a Espanha. Então, antes, chega a proposta de Franca. Hum, não sabia. Pra mim. Olha, a pessoa fez a pesquisa. Mas Franca era... Você falou aqui com o Alinho? A gente falou sobre isso? Não, não falei. Ah, não, bom, tá. Porque a gente quer saber do entrevistado. É verdade. Tá bom, Guilherme, eu sei lá. Mas Franca era o melhor time do Brasil. Era o melhor time disparado. Desde sempre, galera. Olha só o projeto que é aquilo. Eles tiveram fases ruins e tal, mas assim... Nunca acabou o batete. Nunca acabou, né? E ali eles tinham um patrocínio muito forte e tal. E eles vieram e ofereceram quatro vezes mais do que eu ganhava no Pinheiros. E eu falei, não, obrigado, porque eu quero jogar. Eu não vou jogar. Ah, você não ia jogar. É, eu ia ser o oitavo. Espera, você tinha gente ou era tipo você? Não, não tinha gente. Não existia a figura da gente? É, começou a chegar. Aí depois, aí depois começou a chegar, porque comecei a ter destaque. E aí o pessoal começou a vir de fora. Falou, ah, o que é esse menino? Eu nem sabia, tinham colocado meu nome no draft, não sabia nada como funcionava. E aí depois veio a proposta para eu ir para a Espanha. E o que o meu pai falou? Para eu não ir, para eu ficar aqui pro programa. Por quê? Porque ele já tinha conhecido, ele já sabia, ele já tinha passado por isso. Não, porque ele te conhecia, Guilherme. Ah, me conhecia também. É, só que ali juntou algumas coisas, né? Porque naquela época o Campeonato Brasileiro se classificava através do Campeonato Paulista. Então no ano seguinte, é, a gente não classificou para o Brasileiro. Então o que eu ia jogar no primeiro semestre? Nada. Nada. E aí eu tinha essa proposta na mesa de um time da Espanha. Falava, vou embora. É e tal. O outro lado da moeda é que teve a pressão. Você sofreu pressão para sair também, né? Sim. Familiar, não sei o que, porque eu achei importante a gente falar. A gente. A gente, tem esse momento. E a gente muito preza aqui, e a gente pergunta sempre, o momento da pessoa sair e entender o desafio que era. Você nunca teve, tipo, não tinha internet, não tinha, o jogo que você não tinha acesso, você nem sabia que tipo, estilo de jogo, você tinha dimensão do que era o basquete espanhol. Eu não sabia onde estava, eu não sabia onde estava, foi labrada no mapa. Então, e aí você chega numa cidade que você não conhece o idioma ainda, que você está sozinho, que você foi morar sozinho, que você tinha 19 anos. Hoje em dia, a gente conta, vem aqui, né? Quando ela fala, eu cheguei na NBA, o Gui Santos, porra, vem uma baita estrutura. Sim. Por mais que não seja a estrutura de um... Ah, quantas vezes o Gui Santos foi pra lá pra treinar, não sei o que. Não, vem alguém pegar, não sei o que. Não, eu caí lá. Caí lá, o cara me deu o uniforme, só, vai treinar. Assim. É, e aí você não estava preparado, né? Não estava. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei dois anos na Espanha. Mas o que aconteceu? Aconteceu que eu estava, me senti sozinho, me senti que, fazendo gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vinha de um ambiente do Pinheiros, que era um ambiente familiar. Por mais que o Pinheiros é enorme, eu conhecia todo mundo do basquete, o meu diretor Ferraro, que é um beijo pra ele aqui, que assim, eu tenho uma grande consideração. Então, quando eu precisava, ele me levava pra casa. Me levava pra casa, saia do jogo, pra casa dele. Acabava o jogo, o refeitório do clube fechava. Eu pegava, dava dinheiro pra gente comer. Ah, mas é o básico. É, mas não é o básico, que a gente acredita que tem que ser, mas não era o normal. Mas nem pestanejava, vocês precisam comer, molecada. Dinheiro dele, não era dinheiro do clube. É, não, foi o baque. Eu imagino. Mas assim, em questão de basquete, você sentiu diferença ou não? Senti, porque eu não estava preparado. Eu estava jogando no campeonato paulista. Por mais que seja adulto, aí eu fui pra Liga CB, que a diferença não era tão longe assim. Mas era. Não. Mas tinha. Mas a qualidade do jogador. Qualidade do jogador. O meu time profissional ali no Pinheiros, era o que eu te falei, quatro juvenis, o titular e o Rolando. Que é um amor de pessoa, pelo amor de Deus. Então assim, eu estava no meu ambiente. Eu saio daquele ambiente e vou para um ambiente completamente profissional. Onde o juvenil era eu. Só. Só. Chego num time que está lutando para não cair. Que é uma pressãozinha. Nossa. Assim, se colocar na balança, pressão de brigar pelo título e pressão para não cair. Pior. Só que é muito pior. Mais que é dez vezes pior. De não cair, né? De não cair. É. Exato. De não cair. E eu com 19 anos lá. O que eu estou fazendo aqui, gente? Não conheci ninguém. E aí eu fui, fui aprendendo o idioma. Mas você pediu para voltar? Você saiu no meio da temporada? Você falou? É. Aí eu fiquei um ano e meio em Fã Labrada. Não estava jogando bem e tal. O pessoal não estava satisfeito. Claro que não estava satisfeito. Eu fui para outro time. Fui para a Rihom. Que também é na Liga CB. E aí foi um dos erros que eu cometi que eu fui entender depois. Também. Não joguei tão bem e tal. Que não sei o quê. Falei, quer saber? Tchau. Fui embora. Voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil. Joguei mais dois meses. Voltei dois meses para o Pinheiros. Que é quando o Ferraro me coloca na casa dele. De novo. Nossa. Ele fica na minha casa. Não sei o quê. Fiquei com ele uns dias. Depois eu fui, óbvio, morar num apartamento. E aí a gente não classificou de novo para o Brasileiro. Aí eu fui jogar em Ribeirão. O Coque. O Coque Ribeirão. A gente chega na semifinal do Brasileiro. Qual foi o erro? Cadê? Calma. Já vou falar. E aí eu já tinha renovado com o Coque para a próxima temporada. Eu vou para o Mundial para a seleção. Estou renovado com o Coque. Só que eu tinha uma cláusula de saída. E aí chega o Abenetton Treviso. O Coque me oferece três anos de contrato. Aí eu ligo para o Chaim, que era o dono. Falo, Chaim, lembra da cláusula? Falo, Guilherme, você não tem nem o que se justificar. Vai embora. Cadê o erro? Aí o meu erro é, quando eu vou para a Itália, que eu assino com a Abenetton Treviso, eu não vou direto para a Abenetton Treviso, que era um time de primeira divisão, Euroliga. Não. Não, eles me emprestam para um time da segunda divisão. Que é o nível mais baixo. O que era? A cidade de Vitorânea? Rimini. O Krebs. Rimini e Krebs. Por que foi o seu erro? Então, se eu tivesse ido para uma divisão mais baixa, num nível um pouco mais baixo, a minha adaptação teria sido muito melhor. Mas isso não é um erro também do agente? Claro que é. Então não é erro seu. Não, mas tudo bem. É porque você não sabia, Guilherme. Hoje, hoje em dia... No final dos contos, a carreira é minha. Não, mas tá bom, Guilherme. Mas às vezes é isso. O pessoal não sabe. Você não tinha. Hoje, a outra... Exato. Por exemplo, se você tem a... Porque daí você pega os caras da minha geração, por exemplo, da Argentina, Luiz Escola, Nocione, eles fizeram exatamente isso. Eles foram com o contrato... De cultivo, estados. Só que foram emprestados um ou dois anos. Isso. Ficaram na Lab, que era na Espanha, eles estavam na Espanha. E depois eles foram. Quer dizer, você faz uma adaptação mais simples. E aí você subiu. Você foi para a Benetton. E aí eu fiquei um ano... Quem que era o técnico da Benetton? Ou Messina. Vamos falar do Messina. Nossa Senhora. Quer ser fácil. Mas, mas... Mas assim, cara... Foi um dos melhores técnicos que você já teve? Mas disparado. Disparado. Quer um FDP? É. Eu vou fazer o quê? Mas todo mundo fala isso. Tá tudo certo. É, então. Mas por que ele era FDP? Porque é o seguinte. Você era o jogador veterano, titular e tal. Você cometeu um erro. E aí, meu... E eu falei... Oi? É normal. E foi um ano inteiro assim. Foi um ano inteiro assim. Mas, assim, a melhora com ele foi espetacular, porque o cara é inteligente. Não sei se dá para ligar essa câmera aqui. Ai, o Guilherme exigindo... Não, não. Aqui essa já dá. Então, se eu estava aqui nessa posição, ele chegava e parava. Você está explicando para as pessoas que estão isso escutando? Você estava lateral. Estou um pouco próximo da zona morta. Ele falava... Não, para. Não é essa posição. É 50 centímetros para cá. Aí eu olhava com cara de ué para ele. É, porque aqui você vai estar meio livre. Aqui você vai estar completamente livre. Ele corrigia 50 centímetros de posicionamento. Entendi. Né? Ué, mas... Mas você aprendeu. Para você, a passagem na Europa foi... Foi o que mudou para você o seu basquete? Você acha que se você tivesse ficado no Brasil, você não ia ser o jogador que foi? Com certeza. Por quê? Com certeza. Porque eu fui jogar em um outro nível. Eu fui jogar em um nível mais alto. Bem mais alto. Eu cheguei a jogar Euroliga três ou quatro temporadas. Joguei o FIBA Euro Challenge, que hoje é a BCLA, né? Tem a BCLA, que é das Américas, e tem a BCL. Antes era esse FIBA Euro Challenge. Então eu joguei alguns anos desse torneio europeu. E você vai ganhando experiência. Você vai tendo troca. Você vai... Europa é aquele negócio também. Você perdeu dois jogos, começa todo mundo a entrar em risco. Não, mas você não quer contrato? Não estão nem aí com contrato. Ah, eu chego, sento com você. Ah, pronto, não tá bom. Então, por isso que, quando você fala, jogar na Europa é matar um leão por dia por causa disso. Você joga uma vez por semana, se é o campeonato só italiano ou espanhol. E se você tem algum torneio europeu, aí você joga duas vezes. Mas é isso. Você treina a semana inteira pra jogar um jogo. E não ganha esse jogo. Não ganha esse jogo, né? Então, assim, faz você crescer. Essa competitividade, essa concorrência faz com que você não fique jamais numa zona de conforto. E aí você tá num outro nível. Você tá num nível mais alto. Você tá jogando... Você tá se obrigando a treinar e tá num nível diferente. E isso fez... E me ajudou a aprender muito... O quê? A questão tática do jogo. É, então. Eu quero falar do seu QI de basquete. Se você tá vindo aqui... Todo mundo chega aqui, elogia muito o Guilherme com a questão de QI de basquete. Eu sou suspeita. Eu acho ele um dos caras mais inteligentes que tem jogando. Obrigado. E é mesmo, você sabe. E a questão é... E aonde fica mais evidente é porque muitas pessoas acham que você precisa ter um baita de um físico. E eu não tô falando que ele não tem um físico bom, porque ele tem. É que às vezes as pessoas associam com músculos e potência, tipo, salto. Quando, na verdade, estamos aí vendo... Vamos pegar um exemplo de NBA, que a gente tá vendo jogadores... Ou até NFL. Vai, que agora o Mahomes tá viralizando. Que é o que importa é o quão bom você é no seu físico pra você conseguir fazer as coisas. Você sempre foi muito criticado ou zoado em relação a isso. Mas, assim, você não ia jogar mais de 10 anos, sei lá, em... Não, quantos anos de Europa? 10 anos. 10 anos de Europa se você fosse meia boca. Exato. Na verdade, pra mim, foi mais uma questão de sobrevivência. Porque eu queria jogar muito. Tá. E eu não tinha explosão e nem salto. Mas eu aguentava correr. Sim, muito. Eu aguentava. Ficava atatado, tá, beleza. Vamos correndo, correndo, vamos embora. Sim. Então, é claro, dificilmente eu ia bater meu adversário na velocidade. Ou eu ia enterrar na cabeça dele. Não ia acontecer. Então eu tinha que saber. Preciso me adaptar. Preciso saber. Então eu comecei a ver onde é que estavam os buracos na defesa. Como que você aprendeu isso, assim? Pra as pessoas que estão vendo, assim, pô, eu quero entender melhor o jogo. Como? Prestando atenção na defesa. Tá. De como funciona a defesa. Como funciona uma rotação. Ah, o cara tá defendendo o homem. Então, se eu tô na zona morte e a bola tá desse lado, do outro lado, provavelmente é o meu homem que vai ajudar. Então eu tenho que jogar nas costas dele. Ou eu fico ali, ou coloco ele numa situação em que ele tem que decidir. Ou ele vai na ajuda e não toma uma bandeja do meu companheiro, ou ele tira o meu arremesso. Então, achando essas coisas. Aprendi também que quanto melhor eu bloqueava, mais livre eu ficava. É, faz sentido. É, porque eu bloqueava, o meu homem tinha que ajudar. O que faz o melhor bloqueio? Desculpa, eu tô bem curioso. O que faz o melhor bloqueio? O que que é? Tipo, é o posicionamento? O melhor bloqueio é o posicionamento e você mexer os seus pés de maneira rápida. Porque você tem que pegar o bloqueio, você tem que pegar o adversário com o peito. Se você pegar com a lateral do corpo, vai ser falta. 90% das vezes o árbitro dá e é fácil pro árbitro apitar isso. Porque tá vendo que você tá pegando com a lateral do corpo. É falta. Então eu tinha que mexer o pé, principalmente rápido, numa fração de segundo, porque assim, é um espacinho mínimo que você tem, porque o cara tá colado no seu companheiro. Aí você tem que encaixar rápido o pé, porque você tem que encaixar o peito. E aí eu fazia bem esse bloqueio, porque eu obrigava o meu homem a fazer uma ajuda. E aí era a hora que eu ficava livre. Então eu usava muito disso, e aí Brasil ou fora. Então eu aproveitei essas leituras, entender onde é que ficava, com quem eu tinha que jogar pra ficar mais livre. Porque não adiantava eu jogar, por exemplo, uma situação de pick and roll, eu bloqueando, se o meu companheiro não era um arremessador. O meu homem não ia ajudar. Como é que eu vou ficar livre? Ah, eu quero ficar livre. Então você vai aprendendo. quais eram o tipo de jogada que eu podia fazer. Jogava bem com o pé de pivô, o pé de apoio. Então eu usava muito trabalho de pé. E você treina muito isso? Você sempre treinou muito isso? Porque às vezes a pessoa fala... Não, treinava. Treinava. Eu tive um dos técnicos meu no Pinheiros, que era o Paulinho Saviero, que também que descansa em paz também é outro, mas eu tenho um grande carinho por ele. Ele pegava, não só a mim, mas a todos, né? Fundamento, pé de pivô. Faz aqui, ó. Então, você usou uma frase de todos. Porque muito que a gente fala hoje é que o adolescente cresce e ele já não precisa fazer certas coisas. Ele já tem que ter uma posição específica. Gente, isso é um grande erro que até quando a gente se torna profissional a gente comete. É achar que, ah, porque eu sou profissional não preciso treinar bandeja. Bandeira de esquerda, pé de pivô, ganchinho, arremesso próximo à cesta, né? Eu entendo que o arremesso de três pontos, hoje é super importante no basquete em geral, não só a NBA, mas na FIBA também. O quê? O basquete, a bola de três pontos. Mas até você meter a bola de três pontos, você precisa converter a bola na próxima sexta. Porque senão você fica vulnerável. Ah, não, arremesso só de três, tá? Então o cara vai ficar colado em você. Você acha que a NBA meio que ferrou isso? O jogo atual? Eu vi uma fotinha do que era o jogo dos anos 90, da onde eram os arremessos. Eu sei que também porque mudou o meu tipo de... Enfim, a gente sabe o porquê. E hoje em dia, da onde saem a maioria dos arremessos? Você acha que isso... Eu acho que influencia, porque assim, é claro que quando o garotinho lá vê o Stephen Curry fazer... Ele acha que o Stephen Curry só faz isso. É que é isso, e não é. O Stephen Curry mete as bolas de três porque ele não para de correr. É isso que a gente tem que prestar atenção. Por que o cara mete tanta bola? Porque assim, se ele mete só bola de três, como por exemplo o Seth Curry, que é o irmão dele. O Seth Curry é o irmão, é o arremessador. Por que ele não tem tanto sucesso como o Stephen Curry? Porque ele não se move tanto. Ele não tem a capacidade de fazer uma bandeja na cara do cara de 2,15m. E o Stephen Curry tem. Então por isso que ele consegue ter espaço para ele arremessar de três. Quando você pega só highlight, é claro que se você... Porque tem só uma coisa, né? Exato. E é isso que eu tento passar para a molecada hoje, quando eu vou falar. Então, legal ter o step back, é bom. Mas isso é o final de todo um processo de treinamento que você tem que ter. De arremessar, de você ter domínio na mão esquerda, de você ter domínio na mão direita. Os fundamentos com os pés. Posicionamento, como sair no bloqueio, como não sair. Aonde você vai ficar mais livre, aonde não vai. Tudo isso influencia para depois que você fez tudo isso e o cara te marcou bem, tá bom. Então mete um step back aí. No momento que você está quente no jogo, aí tá bom. Agora você começa a treinar isso aqui porque estão começando a marcar as outras coisas que você fez. Então é mais um recurso. E você acha que você teve essa visão? Porque, óbvio, você não teve tanto acesso à NBA. Você tinha acesso à NBA porque às vezes você conseguia ver. Mas o basquete europeu te deu essa base? Sim, porque a gente treinava muito, né? O basquete europeu, hoje eu acho que está até mudando um pouco a questão dos treinamentos. Mas o treinamento técnico que eles faziam, de fundamento, era meio tático também. Mas você ia aprendendo, porque o posicionamento... Então a gente fazia muito 3 contra 0, 4 contra 0, 5 contra 0. É chato pra dedéu isso, né? Você fazer um negócio contra 0, contra 100 defensor. Mas você aprende o posicionamento, aonde você tem que estar. É a hora que o técnico para e fala, então, 50 centímetros pra lá. Ah, entendi. É a hora que o cara fala, então, é aqui que você vai estar livre. Então você vai aprendendo isso e fala, bom, tá bom, eu tô livre aqui, o que eu faço? Tá bom, eu recebi a bola livre aqui. Mas a defesa chegou, o que eu faço? Aí você começa a treinar. Não, preciso treinar a finalização com a mão direita, com a mão esquerda. Fade away, arremesso, arremesso da tabela. E aí você vai aprendendo, você vai tendo esse tipo de percepção pra onde você tem que melhorar. Eu queria agora parar um pouquinho pra gente ir pra seleção brasileira, porque eu estou super correndo. Você jogou, eu lembro que você fala uma frase que você é um dos únicos que passou por todas as categorias de base de seleção e foi produto. A maioria não aconteceu isso. O que é bom e ruim. Por exemplo, é bom porque você não precisa obrigatoriamente ter ido pra seleção de base. Isso não é sinônimo de nada, quer dizer que você não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque o Alex foi aqui, o Anderson foi. O Anderson, a primeira seleção brasileira que ele pegou foi a adulta. O Alex ainda pegou uma antes. É que o Thiago é meio absurdo. Gente, o Thiago é o Luca Dante. Vocês sabem, mas o Thiago Splinter era o nosso Luca Dante. É, porque o Thiago com 17 anos foi jogar o Mundial com a gente. Exato. Com 14, ele também estava lá em... Ele não foi pra Espanha com 14? Foi. Não, foi com 15 porque ele é de 1º de janeiro. É, ele acaba corneando. Deixa ele. Deixa ele. Vendo bom. Mas, sim, eu... Que nem eu falei aqui, eu comecei... A primeira seleção brasileira foi com 15 anos, que era a seleção de 16. E aí eu fui pegando. Com 16 eu peguei seleção, com brasileira, com 17 eu acho que não teve. Na verdade, com 17 era pra eu ter pegado uma de 21. Mas daí resolveram não me levar. Uma seleção de... A idade de 21. Por algum motivo resolveram não me levar. A gente ficava sabendo, né? Os buchichos ficavam, né? Então tinha, não tinha isso aqui. Como é que era o... A convocação? A gente ia parar no telefone? É, a pessoa falava com os técnicos, a quem que era... Aí mandava um fax, né? Com a... Nossa, fax, galera. Com a convocação. Entendi. Aí estava lá seu nominho. É. Mas isso de base, adulta também? Eu não lembro, adulta, como é que era. É, adulta também, mas depois aí chegou o e-mail, né? É. Onde a gente estava aí. Exato. Mas tinha uma convocação. Não, mas é isso para dizer que vocês, só para a gente... Que isso, ótimo, você chegou na seleção brasileira. E aí eu estou na adulta, tá? Depois a gente fala de base, de seleção, beleza. Vocês, essa geração, pegaram a bucha do tamanho de um, não sei como falar, o tamanho gigante. Porque vocês vinham, aquela expectativa gigantesca, sem... Não vou falar que sem estrutura, mas basquete brasileiro, né? Sim. Engatinhando. E todo mundo, vai a Olimpíada, cadê a Olimpíada, não sei o que, não sei o que, não sei. Mas vocês passaram perrengue uns, quantos ciclos? Três ciclos? Você passou três, você falou. É, dois, dois que a gente não classificou, que eu estava presente. Mas os ciclos olímpicos, né? É. Que é o ciclo que, aí me perde, aí não classifica, aí não só quer, nananã. Até depois a gente chegar lá no lugar, vamos falar do amanhã. É, eu entrei na seleção brasileira em 2001. Adulta. Adulta. Tá. Vamos jogar a primeira Olimpíada em 2012. Você podia não ter jogado Olimpíada, Guilherme. Podia. Podia, e o risco era alto. Não tinha ser um problema. Ah, ia ser uma frustração. Ia ser, sim, eu ia ficar muito chateada. Ia ser uma frustração muito grande não ter jogado uma Olimpíada. É, mas assim, foi duro. Cada vez que a gente ia e... O que aconteceu com essa geração? O que que... Vamos lá, vamos por pré-olímpico, né? Eu acho que... Primeiro, desculpa, é muito difícil classificar pra uma Olimpíada, né? É, eram só duas vagas pras Américas. E a gente pegou justos anos em que os Estados Unidos não estavam ganhando o Campeonato Mundial. Porque o Campeão Mundial classificava direto pra Olimpíada. Então, quando os Estados Unidos ganhavam o Campeonato Mundial, abriu uma vaga pra gente. Porque as Américas tinham duas vagas. Sim. Se ele ganha, eram três vagas. Então, era o campeão mais duas vagas. Sim, mas aí... Se ele não ganhasse, essa vaga aqui já era. Já era. Aí ele vinha discutir com a gente. É. Tanto que o Alex contou a história aqui do pré-olímpico, ele deu toco no Tindanka. Porque o pré-olímpico, os Estados Unidos foram com a força total. Sim, teve que ir pra Olimpíada. Porque senão não ia classificar. Sim. Então, daí você tinha esse. E aí tinha a seleção argentina, que depois acabou se tornando um campeão olímpico. Aham. Então, era só... Pegaram duas gerações. E tinham duas vagas. E tinham essas duas seleções disputando. Tanto que a 2003 é essa do Tindanka. A 2007 é a do Kobe Bryant. Que tava no time. Né? Você marcou o Kobe? Você teve que jogar? Não, porque eu jogava na posição, né? Mas eventualmente jogava, jogava. Ah, é. Aí jogou pra bastante gente. Então, eu acho que o duro mesmo foi o pré-olímpico de 2007. Né? Porque a gente já tava mais maduro. Porque o pré-olímpico de 2003 era um bando de moleque. Foi em Las Vegas. A gente tava junto já. É, mas eu tô tentando lembrar o jogo. Tipo, o que que aconteceu? Foi contra a semifinal contra a Argentina. Olha. Olha. É, que a gente acabou perdendo. Do escola e do pediônico. E eu vou falar um negócio. Teve uma vez. Quando que a gente foi lá pra Espanha? Que tava escola? Que eu quase quis socar a cara dele. Foi Espanha. Espanha ou Turquia? Não. Que a gente foi ver seu irmão lá. E aí chegam pra jantar. E ele tava lá. Ah, é verdade. E aí eu falei. Ah, não, velho. Ele não. Vai embora. Porque ele ia dar no... E aí, bonitinho. Mas ele disse que ele tinha... Não, ele é super educado. Ele tem 40 filhos. É, 4 filhos. Aí ele foi embora. Mas tá bom. Mas o pré-olímpico de 2003 eu não mandei moleque. Porque foi quando o Lula entrou pra ser técnico. E ele fez renovação completa. Foi, né? Os únicos jogadores mais velhos que não eram nem veterano. O único veterano era o Demetrius. Que tinha 29. 30. Que é hoje nada, né? Hoje é tudo novo. Aí tinha o Marcelinho e o Valtinho que tinham 27. E depois o mais velho era eu e o Alex com 22. Era tudo assim. Aí tinha o Anderson com 20. Nenê com 20. Acho que o Nenê nem foi nesse pré-olímpico. Então eu era muito jovem. Então muita gente ali... Acho que foi isso. Foi também uma inexperiência. Aí em 2007 a gente perdeu mesmo. Perdemos na bola. E teve um monte de confusão. Enfim. 2011 foi quando ninguém achava que a gente podia classificar. Porque a gente foi desfalcado. Foi, eu lembro daquele dia. Varejão, Nenê e Leandrinho não foram. Tiago foi? Tiago foi. E o Ertas. O Tiago... O Tiago tinha acabado de entrar na NBA. O Ertas estava na Europa voando. Sim. O Rafa estava... O Rafa Heicharmer estava na Europa. Eu já tinha voltado. E a gente treinou pra caceta. Mas aí foi quando entrou o Maiano, né? Foi, foi quando entrou o Maiano. Aí eu quero... O que você acha que o Maiano trouxe pra seleção sem desmerecer óbvio todos? Porque foi muito... Teve muita crítica em relação a isso, né? Do tipo, ah, vem alguém de fora. Estrangeiro. Não sei o quê. Não é. A seleção brasileira tem que ser do Brasil. É. Mas assim, o fato é que vocês conseguiram pra Olimpíada. Exato. De uma geração que já estava tipo, correndo o relógio e a galera já desacreditada. Porque tem uma coisa que a gente conhece. Isso é a crítica do basquete. Sem nem olhar ou em volta o que está acontecendo. Eu acho que aconteceu que primeiro que ele chegou e fez a gente entender que só treinando... Não que a gente não treinasse antes, mas mudou a maneira de treinar. Em questão das prioridades que a gente tinha que ter nos treinamentos. E ele assim... Sei lá, a gente estava em 15. Aí machucava um. Treinava 14. Outro, outro, outro. A gente chegou a treinar em sete. E ele chegava e falava pra gente assim, enquanto tiver gente pra treinar, a gente treina. É importante. É importante. Será que esse era o sacrifício que vocês estavam... É, e a gente treinava. Treinava. Não parava. Ia que nem louco. E a gente ficou enfiado num hotel 70 dias. Foi nesse ano que você chegou acima do peso? Não, foi no primeiro ano. Foi no primeiro ano. É, a história é boa. A gente... Né, a gente... 2010, foi o primeiro ano do manhã. E... E eu descuidei um pouco. Um pouquinho. Ops! E a gente viajando de férias. É... Eu subi na balança nas férias e falei... Pô... Deu ruim. E eu comecei a correr nas férias. É. A gente tava... Não, você falou de comer. É. Já entrou numa negra. E eu cheguei. Lógico, perdi um pouco de peso ali no final das férias, que era pouco tempo. E já ia me apresentar pra seleção. E eu cheguei acima do peso. Só que daí eu falei... Não. E esse louco chegando que eu não confiava em ninguém treinando que nem... O que que eu fazia? A gente treinava duas vezes por dia duas horas e meia. Então eu acordava às seis da manhã. Não tomava café. Descia na academia. do hotel. Pedalava quarenta minutos. Voltava, subia, tomava banho. Descia, tomava café. Ia treinar. Eu fiz isso umas três semanas. E eu perdi... Não, eu não tinha conhecido em quatro. Porque vocês chegaram e foram jogar em Brasília. E aí... Na seleção. Eu falei... Eu precisava. Perdeu o quê? Uns quinze quilos? Não. Foi uns nove. Sei lá. Sim, eu não achava. Eu falei... Cadê o Guilherme? Era só um vulto passando assim, ó. Entendeu? Eu confesso que essa vez eu tive um momento e eu acho que eu vou embora. Não, ele ligou pra mim e ele falou assim... Acho que eu vou embora. Ele falou... Tá doendo tudo. Nunca doeu tanta coisa. Mas tava todo mundo lá, né? Tava todo mundo... Não, não tava todo mundo. No sentido... Lá de cabeça, assim, né? No sentido... Vocês tavam treinando, tipo... Sim, 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 sim. A gente vai se matar aqui. É... E aí... Aí no outro ano não cometi o mesmo erro, né? Cheguei... Não, tá bom. Eu sei. Tá. Mas eu tô... Você falou, não vou. É... E foi... Eu acho que o ano foi bom, assim... Mais do que pra gente, pros técnicos brasileiros, né? Que eu acho que faltava... O Brasil tava sem esse intercâmbio com técnicos de fora e tal. Mas eu acho que é isso. E aí começou a rolar muito mais intercâmbio. Né? Ah, mas é na Argentina. Não importa. Onde quer que seja. Você precisa ter esse intercâmbio pra saber o que tá acontecendo fora daqui também. Não, eu digo... Com... Você acabou de falar que como jogador você saiu do Brasil e teve esse intercâmbio de outros jogadores. Né? Não só... É... Espanhóis, mas deve ter gente de tudo quanto... Sim. E assim, você melhorou. Em Rimini, a gente jogou... Tinha... Tava o Marcelinho, né? Tava o Marcelinho Machado. Tava... Tinha eu e o Marcelinho Machado. Aí tinha dois argentinos. Aí tinha um espanhol. Aí tinha... Dois americanos. Tinha um australiano. E... Ah! Tinha italianos. É, porque... Eu não falei nem o italiano, né? É, é verdade. Mas aí tinha um três ou quatro italianos no time. Era isso. Quando eu fui jogar em Kiev, que eu tive uma passagem em Kiev também, aí eram dois americanos, eu de brasileiro, tinham dois israelenses, e mesmo assim... Tinha Macedônio, tinha Sérvio, tinha Croata... Bom, tá bom. E tinha ucraniano. Mas, por exemplo... Mas eu digo... E mesmo assim, na Itália, a Itália não perdeu qualidade também. Por exemplo, eles chegaram numa final olímpica. Foi. Foi. Eu não lembro qual... Mas eu lembro que o... Foi em 2004, quando eles pedem para a Argentina. Eu estava falando aí... Para a Argentina, eles pedem para a Argentina. Então, eles pedem para a Argentina. Mas assim... É... Porque às vezes a pessoa fala... Ah, tem estrangeiros e acha que não... A questão da qualidade... É, vai lá. ...dos jogadores e da qualidade da seleção não tem muito a ver com o número de estrangeiros na principal liga. Mas sim tem a ver com a quantidade de ligas e jogadores praticando. Me explica. Hoje o NBB pode quatro estrangeiros. Eu sou um pouco contra, mas não. Mas por quê? Porque praticamente o NBB é o único campeonato adulto masculino que a gente tem. Tem o campeonato da CBB, esse ano ainda não saiu. Então a gente precisa ter. Você pega na Itália ou na Espanha... Bom, vamos falar da Espanha. Na Espanha você tem a CBB, Lab Ouro, Lab Prata, Lab Bronze e Liga EBA. São cinco categorias. Com quantos times cada, né? Então, essas quatro aqui com 18 cada. A Liga EBA, que é nacional e é jamais para desenvolver, são cinco ou seis regiões com cada região com 20 times. É muita coisa, né? É muito jogador. E a Itália é A1, A2, B1, B2, C. Agora a Série C. Antes tinha C1 e C2. E não, e tem a Liga lá, que você foi lá com o Dani. Que é a Série C, só que a Série C também é regionalizada. Então cada região, que são umas dez regiões da Itália, tem 20 times. Só de Série C são 200 times. É muita coisa, né? Ah, mas é tudo profissional? Não, não é, gente. Mas assim, é uma galera que às vezes... Que é sem profissional, o cara trabalha o dia inteiro e joga. E vai treinar à noite. Treinar três, quatro vezes na semana. Mas estou falando da quinta divisão. Sim. E é regionalizada, então tem bastante jogo. Sim. Então, beleza. Então se você, na principal Liga, aí você quer fazer o melhor campeonato possível na principal Liga. Você pega essa categoria de baixo, não pode ir tanto estrangeiro. Mas na principal você pode, porque daí é um produto. Então é isso que é interessante da gente ter essa visão. Eu acho que é importante esse estímulo que tem nesses países. Mas volta lá para o técnico. Você achou importante o Maiano, porque os técnicos também tiveram esse intercâmbio. Os técnicos não brilham mais a cabeça. E hoje a gente está vendo aí... Você pode ver que os principais técnicos vencedores de hoje são todos os técnicos que foram assistentes deles na seleção. Que é o Gustavinho, que é o Demetrios. E o Elinho. O Elinho não foi. O Elinho não foi. O Elinho é o único e não foi. Mas o Elinho se preparou. O Elinho pegou e saiu, foi estudar. Ele passou, acho que, um tempo nos Estados Unidos, se não me engano, no Golden State Warriors. Vem de uma família de técnico, que é o Elinho Rubens. Ai, dele no estúdio. É, então... Então, você tem essa... Teve uma mudança muito significativa. E eu espero que os técnicos brasileiros não percam mais esse ímpeto de querer estudar. De querer, ah, vou para a Europa, vou fazer um curso da Euroliga, vou nos Estados Unidos. Porque é bom, você tem que saber o que está acontecendo no mundo para trazer para cá essas práticas e colocar nos treinos. E o que você acha da base do Brasil, assim... Eu falo de seleção, porque você veio da base da seleção também. E você veio de uma base também muito forte, que é a do Pinheiros. Não só do Pinheiros, mas também do interior de São Paulo, né? Você veio muito bem. Hoje em dia, a gente sabe que a banda toca diferente, assim. O que é que você acha? Eu acho que a gente precisa melhorar o estímulo. Ter cada vez... Fazer com que tenham cada vez mais clubes jogando. Tanto no masculino quanto no feminino. Quando eu estava no Juvenil, que era 18, 19, ainda tinha, no Juvenil, Campeonato Paulista da capital e do interior. Então você tinha, sei lá, 12, 15 na capital, times na capital, 12, 15 no interior. Hoje, a partir dos 16 anos, eu acho que é uma coisa só. Porque tem pouco clube. Então você precisa dar uma maneira, ter uma maneira de incentivar. Eu sei que tem as ligas regionais, e isso é interessante também. Mas você tem que tentar incorporar cada vez mais. Baixar custo de inscrição, baixar custo de transferência de jogador, baixar custo de arbitragem, subsidiar de alguma maneira, para que tenha cada vez mais gente jogando. Da quantidade, você tira a qualidade. Como é que você tira a qualidade? Aí você precisa ter um trabalho também, que eu acho, que é capacitação dos técnicos. De você... Como esses técnicos estão treinando os jogadores? Ou as jogadoras? Então, está se fazendo fundamento, ou está só se pensando em título? Em base? É, você fala muito disso, né? Porque você acha que... Na verdade, não foi só você. Tem muita gente que... Tem muita gente. Aliás, todo mundo senta aqui e fala, não adianta você ganhar título em categoria de base se você não ensina o jogador a jogar. E, assim, o que melhor falou para mim, que ele citou o exemplo próprio, foi o Silvio Santander, que é o técnico argentino. Ele falou... Que é do Corinthians. Que é do Corinthians hoje. Eu ganhei, sei lá, quantos títulos na base. Quando eu assumi o adulto, aquilo não me serviu de nada. De nada, né? Eu acho que o título na base tem que ser consequência, não pode ser objetivo final. É exatamente para você. Você acha que as suas anos de seleção brasileira de base ajudaram você em alguma coisa? Nada. Nada. Você é prova. Você sabe a quantidade de troféus e medalhas que eu tenho de base. De base? Não serve para nada. Eu também tenho, gente. Você também, a Gabriela, também tem. A gente tem que fazer com a entrevista com você também, né? Tipo, não joguei nada. Mas, assim, agora, o que serviu para mim, que eu lembro bem? Os técnicos que me pegavam e me treinavam fundamentos. Esse daí eu não esqueço nunca. Baiano, Chuvisco, Paulinho Silviero. São caras que paravam, falavam, isso aqui é importante fazer. Faz assim, faz assado. Tiveram outros, gente. Eu não quero que ninguém fique triste comigo. Não, ninguém obriga. Ninguém obriga a ler mais de todo mundo. É, então. Mas, assim, eu acho que é... E como é que esses caras que estão dando treino na base vão conseguir saber isso se a gente não foca também no preparo desses técnicos? Então, eu acho que passa muito por aí. Depois, porque, assim, um país do tamanho do Brasil, você não pode olhar para uma seleção masculina e ver, assim, você sabe, mais ou menos, são 18 jogadores. 18. A seleção não sai daquilo ali. É 18. Não, você precisa ter uma base de uns 50. O Brasil do tamanho que é, desse 50 eu tiro 12. Não de 18 eu tiro 12. A feminina, você já sabe, você fala, esses 12 aqui. Essas 12 aqui. Não, você precisa de uma base mais ampla. Precisa ter mais jogadores praticando. Isso é só... Tempo, né? Não, e estimulando. Fomentar, né? Fomentar. Fazendo com que clubes, escolas participem de campeonatos de federação. Por que não? Eu lembro que, quando eu cheguei em São Paulo, tinha a escola Santa América, jogava a campeonato de federação. Não jogava a campeonato escolar. Eu acho que isso que é fundamental. E, sei lá, os torneios regionais, né? Tem um monte de liga regional também. Fortalecer essas ligas. Que eu... Né? Eu acho sempre engraçado o pessoal falar. Ah, porque na Argentina, só em Buenos Aires, tem 200 times jogando basquete de base. Você pega São Paulo? Também tem. A quantidade de escola que tem. É porque a gente não sabe. É que eles contam tudo isso. A gente não tá tão organizado assim pra aproximar a federação, liga escolar. Se a gente aproxima tudo isso, a gente também tem essas 200 escolas jogando. Tem mesmo. Né? Eu não tinha esse conhecimento. Mas você começa a fazer a clínica aqui, participa num torneio ali, você começa a conversar com as pessoas. Você vai vendo. Tem muita gente fazendo. A gente só precisa organizar um pouco melhor. e capacitar cada vez mais os técnicos pra que eles possam passar esse conhecimento pros atletas que os atletas possam desenvolver. Eu queria falar rapidinho aqui sobre transição de carreira, que eu acho que é importante também. A gente pergunta pra várias pessoas. É você... Como que foi pra você parar de jogar? E como... Por que essa cara? Por que essa cara? Eu quero ver o que ele vai falar. E como você vê o futuro, assim, de um... De pessoas que jogam, né? Porque, assim, o atleta é uma carreira curta. Me fala um pouco sobre a transição de carreira. A transição, assim, de um certo ponto de vista, ela foi tranquila porque ela foi planejada. Eu parar de jogar. Mas a cabeça da gente nunca fica bem. Porque você sente falta. 30 anos dentro de quadra, treinando, jogando, rotina, viajando e tal. E, de repente, não tem mais isso. É uma mudança. Então, eu acho que tem que ter o preparo psicológico, tem que ter o preparo financeiro, tem que ter o preparo físico pra você parar e parar bem. Nesses três últimos anos aqui, foi o psicológico um pouco mais difícil. Terapia, terapia. Pode falar a palavra. Terapia, não. Terapia é aquela que ajudou a terapia. Ajuda e ajuda muito. Ajuda até hoje. E o que eu acho que os atletas, quando param, eles não podem sair do basquete. É muito know-how jogado no lixo se sair do basquete. Ah, mas qual a função? Técnico? Pode ser técnico, pode ser técnico de base. O que eu vejo é que muito jogador quer ser técnico de adulto. Que é legal. Eu acho que o cara quer se manter companhia. Não, o Alex não. O Alex falou que não. É, ele falou que não, mas depois ele fala, ah, mas se você pareceu adulto, eu pego. Não, mas óbvio, é isso. Mas assim, é legal poder passar isso pra base também, né? Então você tem, pode ser técnico de adulto, pode ser técnico de base, pode ser dirigente, você pode ser comentarista. Você pode entrar num cargo administrativo de uma liga, e não fala, não é LBF ou NBB, não. Às vezes você tem um monte de liguinha regional que pode ajudar a desenvolver, né? O que eu acho ruim é, parou de jogar, sai do esporte. Aí, aí, é know-how jogado fora, é muito ruim pro esporte. Você foi pro... pra ser comentarista, como foi isso pra você? Por mais, porque assim, é uma comunicação diferente, né? Você tem o quei do basquete, você se entende do jogo, mas assim, você tem que... A comunicação é outra, né? Como é que foi isso pra você? Assim... Como que aconteceu o ESPN? Eu comecei... Então, eu ali... Tá, quando que aconteceu? Eu não lembro. Quando você falou, né? 15, 16, o pessoal... Mas você ligou pra alguém? Não, o que aconteceu? Você... Eu não lembro. A gente morava em Brasília e São Paulo. Eu ficava em Brasília e a Gabelinha e São Paulo, a gente ficava indo e vindo. E aí, acabava a temporada, eu tava aqui em São Paulo. É. E aí, uma vez, o pessoal da ESPN me convidou. Porque eu já conhecia, né? Inclusive, o Luciano tava aqui. Eu tava lá na ESPN, o João Palomino tava na ESPN. Caras que eu conheci há 20 anos. E aí, me convidaram. Ah, quer vir comentar um jogo das finais da NBA? Foi lógico. Eu lembro. Lógico, como convidado e tal. Foi. E foi legal. E eu... Sei lá, acho que falei bem ali. Fui falando algumas coisas que eu via do jogo. Né? E aí, no outro ano, me convidaram de novo. Aí, eu comecei a conversar com o produtor. Aí, o cara falou, ah, você tá pensando em jogar mais quanto tempo? Né? Ah, sei lá. Tô indo aí, né? Sim. E aí, começou. Né? Eles começaram a me convidar cada vez mais. Aí, quando eu vim jogar no Corinthians, o João Palomino me convidou. Aham. Né? Me convidou. Eu falei, ah, só que eu tô jogando e tal. Eu já tinha... Como eu já sabia, eu já tinha combinado com o Corinthians. O pessoal do Corinthians também que tinha essa possibilidade. Eles aceitaram. Então, eu fazia dois jogos por mês só, como comentarista. Sim, eu lembro. Né? Enquanto eu jogava. Aí, quando eu parei de jogar, eu falei, ah, galera, não tô mais jogando e tal. Aí, eles começaram a colocar mais escala. E, gente, vou falar que eu tive uma coach muito importante, porque, não sei se todo mundo sabe, a Gabriela é atriz. Né? Então, ela falava, ó, tá falando baixo, tá falando alto. Guilherme, sucinto. Né? E aí, ela foi me ajudando, porque ela via eu falando e ela vinha e me falava. Aí, eu comecei a ir pegando jeito, né? Aí, tive a fono da TV, também, que ajudou, né? Então, você vai fazendo exercício e aí, e nada como a prática. Ah, é, exatamente. E hoje já são seis anos. Já são seis anos, né? Hoje, pegar seu primeiro jogo e agora é outra coisa, né? Nossa Senhora. É outra coisa. Tipo, você vai muito mais tranquilo, né? É impressionante. O que que faz pra você ser um bom comentarista? Eu acho que ele saber, e beleza, é um trabalho sério, super sério. Disso, não abro mão nunca. Mas, que ele tá ali fazendo entretenimento. Ele é sério, mas, tipo, você não é um médico, você não tá salvando a vida de ninguém. Né? Então, você tá ali, você faz parte do entretenimento. E o comentarista, ele precisa entender que o protagonista da narração é o narrador. Não é o comentarista. Né? E isso também aprendi com o João, também, uma vez. Tipo, os dois últimos minutos do jogo, cara, comentarista só entra se for uma coisa excepcional ou se o narrador te chamar. Né? Porque é do narrador. O jogo tá pegado, você tem que deixar. É, eu acho que é da palavra, né? Você entra pra comentar coisas. Exato. E aí eu acho, bom, eu vou falar também, que eu acho que é a função do comentarismo é exatamente explicar para o público o que está acontecendo na jogada. Porque, assim, é uma coisa que eu falava pra ele. Você fala pra mim o que tá acontecendo na quadra. Ah, o Lebron tá livre. Chutou livre. É a terceira vez livre que ele chutou. São três cestas livres seguidas. Isso tá todo mundo vendo. Isso eu sei. Isso eu entendi. Mas por que que ele tá livre? O que que tá acontecendo com a defesa adversária? Ou o que que tá acontecendo com o ataque do Lakers, no caso? Pra que ele fique livre toda hora. Qual é o erro e qual é o acerto? Isso eu preciso que um comentarista fale. E isso em 15 segundos. Em 15 segundos. Ele tá livre porque, sei lá, inventa aí alguma coisa que eu não vou saber falar. Mas, assim... Porque a ajuda tá... Atrasou, sei lá, atrasou. Ah, por que atrasou? Porque alguém tá fazendo... Então, assim, isso é importante pra mim. É. E isso é o QI do basquete de olhar o jogo, entendeu? É isso. Porque, às vezes, é importante. E, às vezes, as pessoas esquecem disso. Por mais que seja entretenimento. E isso foi uma das coisas que a Gabriela sempre falou pra mim, pra eu ficar atento, né? Fale algo, né? Fale alguma coisa que não tá disponível pra todo mundo. Por exemplo, estatística tá disponível pra todo mundo. Pois é. Isso não quer dizer que eu não uso estatística. Eu uso, que é legal. Eu acho que preenche muito a transmissão. Mas a estatística, você entra no site, você vê. Sim. A bola livre, você olha na televisão, você vê. Sim. O porquê, o que essa estatística quer dizer dentro do jogo. Isso é uma coisa que é a função do comentarista falar. E aí, só pra finalizar, que já acabou, eu faço sempre as duas perguntas clássicas, que eu pergunto pra todos os grandes, que já passaram por aqui. Primeiro, o que faz pra você ser um bom técnico? Ou ter um bom técnico? Eu acho que o técnico, ele tem que ter capacidade de melhorar o jogador. O jogador não pode começar a temporada de um jeito e terminar do mesmo jeito. Tá. Primeiro é isso. Então, ele tem que... Alguma coisa, o jogador tem que estar melhor. Então, isso faz. E depois, aí eu concordo com todo mundo que falou aqui. Gestão de pessoas. É, né? Saber como tratar cada jogador dentro de quadro. O que foi melhor que você já teve assim? Tá tudo bem. Não quer dizer que os outros sejam muito... Às vezes, para a sua personalidade, é X, entendeu? Eu odiava técnico que ficava dando esporro, por exemplo. Eu também odiava. Sabe? Eu também odiava. Aí eu falo, mas você pode falar o que aconteceu aqui? Sim, mas você não respondeu quem. Quem é? Nossa, Gabriela. É difícil esse, viu? Vou te falar que seu pai, ele foi importante tecnicamente. Para mim, foi fundamental o crescimento técnico. Vai, Guilherme. Agora é o seu momento. Vai. E, assim, eu acho que... Eu tive um técnico que foi o Zé Vidal, lá em Brasília, que, cara, gestão de grupo era com ele. Você aprendeu muito, né? Gestão de grupo era com ele. Então, fica aqui a minha homenagem. O Zé Galinha, né? O Zé Vidal. Que ele... Realmente, nós tivemos grandes anos lá com ele em Brasília também. E o que que, para você, faz um bom jogador? O que que um bom jogador tem que ter? O que que você procura no bom jogador? Não, assim, a visão sua, também dentro de quadro, assim, quando você batia a bola e você falava, pô, cara, ponta-feira. É, disponibilidade. Primeiro de tudo, disponibilidade. Para quê? Para treinar, para chegar no horário, para respeitar os... E para treinar. Ética, né? Ética de... É, é. E você vê que não sai da minha boca a palavra talento. Porque, para mim, o talento engloba tudo isso. Ai, vamos fazer... Rapidinho. Gente, o talento... Vai, Gui. O que que a pessoa acha que o talento é? O talento, eu acho que Deus chega lá e encosta em você, assim, tá? Para falar, ó... O Lebron James. É, Lebron James, você... Vai lá, tchau. Você vai ser melhor que todo mundo no basquete, tá? Deus, faz o mesmo. Deus, né? Então, coloca o dedo. Ah, e aí, pô, Deus é esse cara legal, assim, que dá para um e não dá para os outros? Não é isso. Não é isso. É, para mim, o talento é essa predisposição que o cara tem de gostar de uma coisa e ele se dedicar a isso, assim, é muito tempo da sua vida para ele chegar à excelência. Né? Então, é isso que é o talento. O talento é a predisposição do cara. Não é o talento, de novo, Deus vai lá, vou inventar um jogo, depois de cinco milhões de anos que a Terra existe, vão inventar um jogo e eu vou te dar talento. Pô, não é isso. Não, e as pessoas, é isso, acham que vocês nunca treinaram, ficaram mais tempo treinando com todo mundo. Não, não. Bom, vai lá na playlist e vai ver que todo mundo que passa aqui fala que ficava muito mais tempo, não sei o que, e você, eu sou testemunha porque você ficava toda hora, eu sabia que o treino terminava a tal horário e era uma hora depois que você saía, porque era o tempo que você tinha que fazer suas coisas. Exatamente. Então, você, e assim, disponibilidade pra treinar. Pra mim é isso que eu, que eu olho num jogador. Tá afim de treinar? É esse cara que eu vou ter mais atenção com ele. É isso, Guilherme! Arrasamos! Você gostou? Gostei, adorei. Então tá bom. Adorei. É isso. É, nós temos uma coisa pra falar, né? É, calma, vamos primeiro encerrar, é, o quê? Não, mas deixa eu encerrar, depois no fim. É, tá bom. Ah, então tá bom. Tá bom. Muito obrigada, Guilherme, por tudo. Você é uma pessoa incrível, eu te amo muito, muito, muito. Eu também te amo. E eu sempre falo que você foi e é muito foda dentro e fora de quadra, né? Porque eu tenho um bom apoio, né? É? Eu vou falar mais sobre ele, não é mentira. É isso. Esse foi mais um episódio do ChuaCast, seu podcast de basquete. Cola aí na playlist, cara, tem muita gente da hora. É, de verdade, as pessoas vêm falar com a gente, né? E falam assim, nossa, sério, esse programa deveria passar. Tem pai, eu vou fazer esse jabá, tem pai que faz o recorte e vai mandando pro filho, assim, ó. Na verdade, tem que fazer o filho assistir tudo, tá? Não quero falar isso, mas tudo bem. Então, gente, o talento é isso também, tá? Tá, filho? O talento é isso e correr atrás das coisas sozinho. Mas siga as nossas redes sociais, as redes sociais do canal Chua e as nossas redes sociais, as minhas e do Guilherme Giovanoni. As redes sociais da Lives Sport, a produtora, os meninos são, tipo, nota mil, mil, mil. Corre lá, sigam eles. E, pelo amor de Deus, faz o jabá agora da KTO. É, isso aí, a KTO. Agora, antes não podia aparecer, né? Mas tá aí a KTO aparecendo o QR Code na tela pra vocês. Já pega o seu celular, a câmera, aponta aí, vai lá, faz o seu cadastro. No seu primeiro depósito, você coloca o código GIOVA, vai ter um bônus de 20%. Lembrando, é pra vocês irem lá e se divertirem. Dá um pouco mais de emoção no jogo que você quer assistir. Ah, aposta nos pontos do Lebron James, quantas bolas de três o QR vai meter. Dá pra fazer tanta coisa legal lá na KTO. Então, vai lá, se diverte, jogue com responsabilidade. KTO é a nossa grande parceira aqui. É isso. E aí, a gente queria encerrar o programa fazendo agradecimento enorme à Lives Sport. Esse vai ser o último programa do Showcast. A gente trouxe aqui muita gente. Tivemos um ano e... Um ano e pouco, que toda quinta-feira tinha gente aqui. Então, esse é o encerramento total. A gente não vai ter mais Showcast. Pode ser no futuro? Pode ser no futuro. É uma pausa. É uma pausa. Então, espero que vocês tenham curtido, gostado. Nosso abraço, carinho a toda a equipe. O João, Luciano, Igor, Fabiano, todo mundo, gente. Mas, assim, sintam-se, sério, queridos amados. A gente é muito feliz aqui. Vocês sempre deixaram a gente muito à vontade. Isso é verdade. Sempre numa predisposição de o que vocês precisarem. A gente está aqui pra vocês. E aí, o nosso amor é recíproco. É, foi sensacional, gente. A gente só tem a agradecer esse período que a gente trabalhou juntos aqui. E vai ser uma pausa. Eu tenho certeza que, em algum momento, talvez não com o Showcast, mas a gente volte a fazer coisas juntos. De coração, muito obrigado. Vocês são nota 10. Galera, live esportes. Gente, um beijo, então. Aproveitem todas as entrevistas que a gente já fez aí. Cola lá. E a gente se vê em breve. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.